Você provavelmente já imaginou como seria um Jäger no ataque, né? Poder fazer aquele plant sem ter que se preocupar com uma C4 ou uma Smoke voando no seu pé. E desde 2023, com os teasers da Command & Force, todo mundo esperava que a Brava fosse esse operador a trazer um Troll system pro ataque. Mas acabou que o Kludge foi direcionado pro lado de hackear dispositivos. No entanto, foi criada uma concept de um novo Jäger atacante, entre aspas, com a operadora Nancy. E por incrível que pareça, aparentemente essa operadora pode estar em desenvolvimento. Vem comigo que eu vou te contar toda essa história no vídeo de hoje. Hoje o grande problema da gente que fica jogando a todo momento e tá sempre conectado nas redes sociais é a luz azul. Uma luz que é emitida pelas telas e isso prejudica tanto os nossos olhos, causa dores de cabeça e até cansaço visual. E mano, isso daqui é tão problemático que chega até a interferir na qualidade do seu sono, cara. Pensando nisso, a Avenir me convidou pra apresentar o Ascender, um óculos capaz de bloquear a parte prejudicial da luz azul e até reduzir tensão ocular, melhorar sua concentração, estimular seus reflexos e muito mais pra melhorar a sua gameplay e a sua saúde também. Eu mesmo, graças à produção dos vídeos, eu vivo tendo problema de insônia e esse óculos me ajuda muito nesse quesito. E pô, fala sério, né? Os óculos são bem bonitões e eles são bem leves e bem confortáveis também. Os óculos da Avenir não possuem grau, então você pode usar até como se fosse um acessório pra completar aquele kitzinho pra você dar um rolê com a gatinha. Se você quiser dar uma olhada, o Ascender tá em promoção durante as próximas 48 horas através do link que tá aqui na descrição do vídeo. Só entrar lá e dar uma olhada sem compromisso, isso já vai dar uma baita ajuda com a gente lá com o pessoal e ainda vai te fornecer alguns detalhes sobre. Só não bobeia porque são 48 horas de desconto, fechou? Muito obrigado, Avenir, e bora pro vídeo. Toda essa história da Nancy começa com o Dr. Wolflow, que é um artista da comunidade que manda muito bem quando o assunto é modelagem 3D. Ele, por exemplo, conceituou as skins de mira de time em 2021, fez diversas renderizações e projeções dos operadores fazendo gestos e danças, até mesmo com eles lutando, enfim. Quando o assunto é modelagem 3D, o cara é especialista no assunto. Então que ele decidiu criar uma nova operadora chamada Nancy, uma provável operação apelidada de Cunning Mirage, ou Operação Miragem Astuta em português. E já de cara é bem impressionante o visual que ele conseguiu criar, tudo isso em apenas 7 dias de produção, saca só. A Nancy seria, obviamente, uma atacante nova, 2 de blindagem e 2 de velocidade padrão, trazendo diversas armas novas, como a MCX-V, que seria um rifle semiautomático, e a escopeta de cano duplo DP-12 como opções de primárias. E a Nancy teria a pistola G17 com mira e a escopeta Ita-12S como secundárias. E por fim, a grande novidade seria o seu gadget primário, o drone AMT-D3, que é esse safadinho aí que parece bastante com o Kludge na imagem. Inclusive, já se inscreve nesse canal, senão você pode ser afetado pela brava, viu? A gente tá na meta dos 400 mil inscritos esse ano, e o seu sub vai dar uma força tremenda pra gente conseguir alcançar essa meta. Se inscreve aí, pô, tamo junto. Então vamos lá. Esse drone aí, ele possui uma barra de HP pra ele ser destruído, como se fosse uma barreira Kiba da Azami, por exemplo, e a função dele é disparar bolas de espuma em projéteis defensores, como C4, Biriba, Granada do Smoke ou Tashanka, enfim. E essas bolas de espuma, elas possuem nanobots que vão fazer sentido já já pra você. Esse drone, ele tem alguns modos operando. E o primeiro modo que ele tem é interceptar os projéteis, desabilitando durante 10 segundos os projéteis com essas bolas de espuma, similar a uma granada de Yenpy, que não destrói, mas desabilita o gadget. E o funcionamento pra detectar esses projéteis é automático, exatamente como funciona o SDA do Jäger também. Outro modo de funcionamento é o de atrair os gadgets, onde aqui ele vai criar um campo magnético que ele pode atrair um tipo de projétil exclusivamente pra ele. Então se você quiser que a primeira C4 que seja arremessada grude nele, você pode escolher a marcação sobre qualquer C4 que voe. Capturando o projétil, ele pode carregar o gadget e colocá-lo em algum lugar do mapa sem arremessar de volta, tá? E o campo magnético é bem parecido com o que já existe hoje no Amai e no Jäger também. E o terceiro e último modo é o de arremesso, que basicamente o que ele vai fazer aqui é disparar uma bola de espuma capaz de ricochetear e arremessar de volta o gadget. Não que a C4, por exemplo, vá cair no pé do operador que arremessou ela, não é isso, tá? Mas vai ser o necessário pra dispersar a explosão do jogador que tá tentando plantar, por exemplo, o defuser. E todo o drone, além de todas essas funcionalidades e modos operantes, ele pode ser controlado através de um sistema de sinais técnicos que a Nance carrega. E como que isso daqui funciona? A Nance, ela consegue pingar uma posição específica pro drone se mover, como um gadget mesmo, ou controlá-lo individualmente como um drone convencional. Porém, ela não pode fazer pings amarelos ou vermelhos através desse drone aqui. Só que prepara que agora a explicação ela fica um pouquinho mais complicada, porque a Nance, ela tem dois dispositivos. Ela carrega consigo o emissor de sinais FST, que é o que faz contato com o drone, e os óculos ARS. A função do emissor, claro, é permitir a Nance controlar o drone e escolher como que ele vai operar, e a função do óculos é converter o sinal do gadget que ela capturou pela espuma, no sinal de um gadget do time dela. Por exemplo, se você captura uma C4, você pode converter o sinal daquela C4 pra o sinal de um defuser, por exemplo. Ou se tiver algum operador com gadget eletrônico na sua equipe, a Nance pode escolher esse sinal também. E qual que é a utilidade disso daqui? Pra stories, principalmente, se a Nance converter o sinal de algum gadget pra um defuser, por exemplo, vão aparecer dois desativadores no Spec I.O. dela. Então, se a Solis não tiver em carro com o time, ela não vai conseguir distinguir qual é o sinal verdadeiro do plant. E do lado atacante, graças ao óculos da Nance, ela consegue escolher qual gadget secundário que ela quer converter o sinal. Então, capturada a C4, por exemplo, boom, os defensores perderam esse gadget. Ela pode converter o sinal pra qualquer dos gadgets secundários que o time tenha trago, seja uma claimer, seja uma carga de demolição, celular do operador, ou marcar o sinal do gadget eletrônico principal do time, como Madoka Ebi, Lion, Nomad, tudo que apareceria na Solis, ela pode beitar o sinal. E o All Flow, ele aproveitou também pra separar um tópico pra explicar como que isso daqui afeta melhor os defensores. O efeito principal é quando o drone capturar algum gadget e ele arremessar de volta. Ao encostar em algum operador, seja atacante ou defensor, são liberados nanobots através dessa espuma que fazem o operador ter alucinações. A alucinação dura por 10 segundos e é individual. Então, se afetar uma Solis, não vai afetar a defesa inteira, por exemplo, apenas ela. E o operador vai começar a ver vutos da Nance. E mediante ele vai chegando mais perto dos vutos, ele vai ficando com a audição mais comprometida e a visão vai embaraçando e ficando ainda mais turva. E por fim, nas câmeras, se o nanobot entrar em contato com a câmera, ela também vai ser calterada, vendo o gadget que a Nance definiu nas câmeras. Então, às vezes, você pode ver um defuser no chão ou uma C4 que não tá ali. E antes de fazer a conversão, as câmeras vão ver o gadget capturado pela espuma. E quando for marcado pelas câmeras, o jogador vai receber um ping verde na tela. Dessa forma, ele já sabe que aquilo ali é uma miragem da Nance e pode ficar mais esperto com isso. E isso daqui até antes e depois da conversão do sinal da Nance. Então, rapaziada, calma que é muita informação, mas vamos lá pra gente conseguir entender tudo isso. Basicamente, o Dr. Wolflow, ele meio que criou dois operadores em um, de tanta utilidade que essa operadora tem. Ele criou primeiro o drone, que é capaz de funcionar como um Troll system, que é a parte principal do vídeo, mas a concept dele em si tem o foco do poder de conversão de sinais da Nance. Basicamente, todos os gadgets eletrônicos do game, eles emitem um sinal, e a ideia da concept aqui com a Nance seria meio que brincar com isso pra beitar os defensores. Enganando os defensores em dispositivos de observação, como câmeras, drones hackeados do Moz e até as Solis, principalmente. Só que essa segunda ideia, ela ficou tão complexa que mais parece uma do Kaeb com um Fenrir juntos, porque além de alterar projéteis e converter sinais, ela consegue afetar as câmeras e causar alucinações também, cara, é muita coisa. É literalmente dois operadores perfeitos pra Ubisoft criar em um só concept. Inclusive, isso daqui do Troll system, ele pode acontecer, tá? Recentemente, em uma transmissão própria, o Brachon FPS, que é um criador de conteúdo lá da gringa bem antigo, ele tava ali meio que fazendo uma análise sobre jogos profissionais, e ele meio que deu a entender que isso daqui pode acontecer. Se liga só. Comenta, leak, se você ouviu isso. Eu ouvi que há uma possibilidade de ter um operador, onde você põe o drone, planta, parta o carro, e quando as pessoas vão para Nitro e te esmolam, ele te esmolta do ar. Eu disse que eles fizeram isso três anos atrás! E detalhe muito importante, essa live aqui do Brachon, ela aconteceu antes dessa concept do Outflow ir ao ar. E o que gera ainda mais credibilidade é o fato dos criadores de conteúdo lá de fora terem muito mais contato com os devs, então vira e mexe eles participam de workshops e testam conteúdo com antecedência, ou que nem o Coconut Bra, ele testa coisas que nunca existiram, como o Vigil com Mira 1.5. E o Brachon, por ser bem veterano já na comunidade, eu não duvido nada que ele tenha de fato ouvido essas informações. Claro que por enquanto isso daqui não passa de apenas um grande boato, mas tem bastante coisa apontando que esse Heger atacante possa realmente existir. Então é, rapaziada, quem sabe talvez no rework dos recrutas na próxima temporada, talvez com o novo Blackbeard remasterizado trazendo essa concept do Trophy System, ou talvez só em algum dos operadores do ano 10 mesmo. Mas e aí, será que um Trophy System funcionaria legal no ataque do Rainbow Six? Já largue um comentário com a sua opinião aí abaixo, e enquanto isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de coração pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho